Pessoa que gosta e uma que odeia. Teve um paper que saiu no ano de 2000, uma época de ouro na neurociência, que o Eric Kandel ganhou o Prêmio Nobel dele, que descobriu que as memórias são sintetizadas, depende de síntese proteica. O Ivan Esquerdo, falecido professor que era da URGS, depois foi para a PUC, descobriu, publicou um paper na Science, mostrando que memória de curto prazo é diferente de longo prazo e a de curto prazo não se transforma em longo prazo, elas começam juntas, uma só não vai para frente, digamos assim. Um estudo fantástico, duas páginas. Fez com 15 reais, eu acho, o estudo. Só botou uns inibidores. Cara, só uns inibidores ali, fez um desenho experimental bonito e publicou na Science, fez como ideias boas é importante. Teve um estudo que saiu sobre neurogênese, a época de ouro da neurogênese, se nasce neurônio novo no cérebro ou não. Os caras publicaram com roedor, um paper na Journal of Neuroscience, um dos melhores jornais de neurociência do mundo, ou melhor, na área de neurociência do planeta. E eles queriam saber se exercício físico aumentava neurogênese ou não. Detalhe, isso aqui é em roedor, em camundongo. Depois saiu na Science em Humanos, a gente pode falar. E eles submeteram os roedores a três tipos de exercício físico. Exercício físico resistido, tem como fazer com roedor. Você bota uma... É tipo aquelas balanças de mola de açougue, aquelas balanças antigas, que você puxa e vê uma pressão. Então, isso... Dinamômetro, que regula aqui. Dinamômetro. É, é. Sim, sim, sim. Aí você bota o camundongo. É uma barrinha, o camundongo segura com as patinhas dele na barrinha, e você puxa na cauda. E ele vai segurando, cara. Ah, é? Segura aquilo, porque ele não quer cair, né? É. E aí você faz várias sessões daquilo no ambiente controlado, que ele não tenha medo, perto do chão, na maravalha, dá tudo certinho, controlando o estresse dele. Ele começa a ter desenvolvimento de massa. Você consegue mensurar depois o quanto ele ganhou de massa magra, né? Ele consegue ficar bem parrudinho, assim. Eles fizeram aeróbico na esteira, então você bota uma esteira normal, o camundongo andando ali com as laterais. E natação. Bota o bicho nadar. Natação é maldade. É. Mas olha só, cara. Só a natação não induziu neurogênese. É mesmo? É. E aí, meu, foi um alvoroço, porque os blogs falaram natação não induz neurogênese. Corrida e exercício, sim. Faça corrida e exercício. O nascimento de novos neurônios. Novas células do cérebro. Você consegue marcar lá com uma marcação azulzinha e ver quantas nascem. Cara, e depois os autores mesmo publicaram. Eles não escreveram. Foi também, né? Poderiam ter ajudado nessa parte. Tiveram que publicar. Falando, pessoal, a gente refez aqui. E na verdade, olha só. A natação, ela não induz neurogênese porque água para camundongo é aversivo. Ah, tá. Ele fica estressado. Demais, é. Então, corticosterona. No roedor é corticosterona, não cortisol. Mas é a mesma coisa. O aquaminha hoje explodiu. O aquaminha. Vai explodir. Então, o que acontece? Era exercício. Mas para o bichinho era estressante. Entendi. Então, não tinha os efeitos benéficos cerebrais, pelo menos. Por isso que a pessoa que vai lá no Muse, a pessoa que vai procurar um médico do esporte ou alguma coisa nessa área, a pessoa sempre indica, cara, o que você gosta de fazer. Vamos começar por onde você gosta. Para você ter engajamento, para você ter vida longa nesse esporte. Não precisa fazer musculação ou o que você vê as pessoas fazendo. Você gosta de tênis. Tem várias modalidades de esportes para fazer. Obrigado.